Mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2019, então a presente lei está atualizada até a data de hoje, fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código de Processo Civil. Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1º A sentença deverá distribuir entre os lhes de consórcios, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Art. 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Art. 89. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Art. 90. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários, será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu. § 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, essas serão divididas igualmente. § 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Art. 9.1. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final do vencido. § 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro, para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte e, ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. § 2º Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença, sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação, sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. § 3º As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte do auxiliar da Justiça do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz, que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Art. 94. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido, a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposita em juízo o valor correspondente. § 2º A quantia recolhida e depósito bancário, a ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º. § 3º O pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, ela poderá ser, inciso I, custeada por recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Inciso II, paga com recursos alocados no orçamento da União, no Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada, por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, no Conselho Nacional de Justiça. § 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado de decisão final, oficiará à Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado, ao pagamento de despesas processuais, a execução dos valores gastos com perícia particular ou com a utilização de serviços públicos ou da estrutura do órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário, de gratuidade da Justiça, ou disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. Artigo 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Artigo 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias, processuais, destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei. Seção 4 Da Gratuidade da Justiça